Companheiros e companheiras de Juiz de Fora, eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Este vídeo é para fazer eco às denúncias que têm sido feitas por todos aqueles que se colocam contrários à privatização do Hospital João Penido, que além de Juiz de Fora, atende 94 municípios na região da Zona da Mapa. Essa privatização é um feito do governo Zema. Ele já vem anunciando isso pelo Estado afora. E essa privatização será, evidentemente, um caos para o atendimento público. Nós conseguimos, na Câmara Federal, barrar a aprovação da chamada reforma administrativa que visa privatizar a prestação de serviços públicos, seja de educação quanto também de saúde. Mas o governo Zema, mesmo com a não aprovação desta deforma administrativa, quer na marra fazer isso em Minas Gerais. A deputada Beatriz Serqueira entrou, inclusive, no Ministério Público com uma ação, onde ela exige que se termine este edital porque ele tem favorecimento evidente a determinados grupos privados de interesse do governo do Estado. Grupos esses que, inclusive, já foram denunciados no Estado vizinho do Rio de Janeiro. Portanto, me somo a vocês que estão mobilizados contra esta privataria, mais uma, que se pretende fazer no governo Zema. Estamos juntos, sempre na luta.